Olá galerinha, eu sou a professora Roberta, hoje eu tô aqui pra falar sobre as proteínas, eu vou falar sobre as funções, sobre as características, sobre as unidades formadoras que são os aminoácidos, tá? Assista um vídeo, se gostarem, deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. O que que são proteínas? Proteínas são cadeias longas aí de aminoácidos unidos por ligação peptídica. Depois que eu falar as funções, eu vou falar o que que é essa ligação peptídica e vou falar mais sobre os aminoácidos. As funções das proteínas, pessoal, são funções essenciais à vida. Por quê? Olha aqui, ó. As proteínas, elas têm função estrutural, então eu tenho colágeno e queratina como principais proteínas com função estrutural. O colágeno, ele tá presente aí na nossa pele, na nossa cartilagem, nos nossos ossos. Então, a cartilagem tá no tecido conjuntivo aí, ela mantém a integridade aí, por exemplo, da pele, ela une as células, ela mantém essa matriz extracelular, tá? Então, eu tenho na minha pele os fibroblastos que produzem o colágeno, eu tenho os condróceos que produzem o colágeno que tá ali nas cartilagens, os osteoblastos produzem nos ossos. O colágeno, pessoal, a gente vai perdendo ele com o tempo, por isso que a gente vai ficando perdendo o vício, a pele vai ficando cheia de ruguinhas, né? A partir de uma certa idade, 25, 35 anos, por aí você tem uma perda gradual desse colágeno, tá? Então, o colágeno é essencial aí, boa parte do peso da nossa pele, do peso seco, é formado aí de colágeno, só que eu também tenho enzimas que quebram esse colágeno, então eu vou tendo colágenos mais fragmentados aí quando eu vou envelhecendo. Colágeno só tá presente no reino animal, tá? Esse dia eu vi um creme no supermercado, colágeno vegetal, eu fiquei pensando, né? Não tem jeito, né? Então, pessoal, não se enganem. O colágeno, eu posso aí adquirir aminoácidos pra formação de colágeno em alguns alimentos, alguns tipos de alimento como carne, por exemplo, eu tenho colágeno naquele pé de galinha quando você cozinha ele, no tutano de alguns ossos, né? Tem muita gente fazendo essas receitas aí. O colágeno, então, pra deixar essa pele mais íntegra, mais sem linhas de expressão, é interessante. Só que eu tenho que tomar ele hidrolisado, né? Os produtos são mais caros, tá? Mas o ideal é que você tenha uma alimentação legal, vitamina C, vitamina C ajuda aí na formação de colágeno, tá? Então, assim, eu posso fazer um videozinho depois falando só do colágeno. Nosso corpo produz 28 tipos. Então, não quer dizer que aquele que você tá tomando, muitas vezes, ela vai pra pele. Às vezes, vai pra cartilagem, vai pra onde estiver precisando mais ali de colágeno. Eu tenho outro tipo de colágeno com função estrutural, que é a queratina. A queratina é um tipo de proteína secundária, que forma aí, que tá presente na pele, nos ossos, no chifre, por exemplo, queras, de queratina, quer dizer chifre. Então, no chifre do gado aí, do boi, tá na unha, no cabelo, eu tenho queratina. Eu tenho proteína com função de movimentação, né? Eu tenho ali no meu músculo, porque 40% em média, isso faria muito de pessoa pra pessoa do nosso corpo, é músculo. E desses, mais ou menos 20% é proteína. Eu tenho duas proteínas muito importantes ali no meu músculo, que é a quitina e miosina, que ajudam na movimentação. Eu tenho proteína com função hormonal. A insulina, por exemplo, que ajuda a manter os níveis de glicose no sangue, é uma proteína. O hormônio do crescimento é uma proteína. Eu tenho proteínas com função de transporte, por exemplo, a hemoglobina, que tá lá na minha hemácia, ela vai ajudar a levar o oxigênio do meu pulmão para as células e depois trazer parte do dióxido de carbono para o pulmão novamente. Eu tenho também proteínas com função de defesa. Os anticorpos, por exemplo, que reconhecem um antígeno, reconhecem alguma coisa que vai fazer mal para o nosso organismo, uma bactéria, um fungo, ela se liga a esse antígeno e inativa a esse antígeno. Então, é um tipo de proteína de defesa. Ele é produzido por uma célula chamada linfócito, o linfócito B. Então, o anticorpo não é uma célula de defesa. É uma proteína produzida pelo linfócito. Eu tenho também proteínas nutritivas, como a ovoalbumina, a caseína do leite. Eu tenho proteínas também com função enzimática. As enzimas, eu vou fazer um vídeo só sobre a enzima, porque as enzimas são muito importantes para as plantas, para os animais. As enzimas, elas têm uma função de catálise, de transformar uma substância em outra de uma forma mais rápida. Então, ela acelera a velocidade das reações. Então, por exemplo, a amilase, que quebra o amido em moléculas de glicose, por exemplo, ou outras submoléculas um pouco menores do que o amido, é uma enzima. A catalase, a, por exemplo, a lactase, que quebra o açúcar do leite, a lactose, em glicose e galactose, a tripicina. Então, eu tenho as proteases, que quebram as proteínas. Eu tenho as lipases, que quebram o lipídio em ácidos graxos. Então, eu tenho inúmeras enzimas aí, com um papel importante na questão aí de enzimática, na função enzimática. Agora que eu já falei as funções, eu vou mostrar para vocês o aminoácido, vou falar dos tipos de aminoácidos, vou falar dos tipos de proteína, mas eu vou mostrar aqui para vocês no computador o que que é o aminoácido, tá bom? Esse aqui é um aminoácido, ele é formado por um carbono alfa, esse carbono alfa vai ligar com uma amina, NH2, vai ligar com um hidrogênio e vai ligar com um ácido carboxílico, C dupla O, OH. Isso aqui é fixo, pessoal, todo aminoácido tem essas três ligações. O que muda de um aminoácido para o outro? O radical, porque cada aminoácido vai ter um radical. Olhem aqui para vocês verem, ó, radicais diferentes. O triptofano é diferente da alanina, que é diferente da glicina. Então, cada aminoácido tem aí um tipo de radical. Pessoal, outra coisa que eu queria mostrar para vocês também é a ligação peptídica. Olha aqui, ó, eu vou ligar um aminoácido com outro. Olha aqui, ó, aminoácido. Por isso que dá o nome do aminoácido, essa ligação peptídica aqui, onde eu tenho um amino e um ácido carboxílico, né? Quando eu ligo um aminoácido com outro, eu vou ter uma perda de água. Então, é uma reação que ocorre desidratação, onde eu libero uma moléculazinha de água. Sabendo aí que um aminoácido difere do outro pelo radical, uma proteína se difere da outra, pessoal. Aqui, a proteína é como se fosse um alfabeto. Essas, que seriam as letras de um alfabeto, são os aminoácidos. Olha aqui, ó, eu tenho uma sequência de aminoácidos. Se eu mudar a sequência, é uma outra proteína. Então, isso aqui é como se fosse uma proteína. Se eu mudar a ordem, por exemplo, de um aminoácido com outro, a lisina com a valina, é outra proteína, pessoal. Se eu tirar, por exemplo, a fenilalamina, um aminoácido aqui já é outra proteína. Então, a ordem em que eles estão, o tipo de aminoácidos e o número de aminoácidos. É como se fosse um alfabeto. Se eu mudar uma letra de lugar ali, pessoal, já não vai ser a mesma palavra, por exemplo. Se eu estiver montando uma palavra, então, a proteína, qualquer modificação que eu tenha aqui na ordem, no tipo e no número, é outra proteína, tá? Pessoal, sobre os aminoácidos, eu tenho aminoácidos que são naturais e tenho aminoácidos que são essenciais. Tem alguns autores que ainda classificam algum como semi-essenciais. Porque é assim, ó, as nossas proteínas são produzidas aí com 20 tipos de aminoácidos. Não quer dizer que tenha só 20 tipos de aminoácidos, tem mais do que isso. Só que só 20 são utilizadas para produzir proteína. Eu tenho aminoácidos que são naturais e tenho os que são essenciais. Como eu falei, alguns autores ainda classificam alguns como semi-essenciais. Os naturais são aqueles que meu organismo consegue produzir. Por exemplo, a cisteína, a alanina. Os essenciais são aqueles que meu organismo não consegue produzir. Eu tenho que adquirir ali na alimentação. Então, quando eu vou ingerir, por exemplo, alguns alimentos como triptofano, fenioalanina. O triptofano, por exemplo, ele tem que ser adquirido através da alimentação. O papel é importante no sistema nervoso. Por quê? Atua em questões como, por exemplo, regular o apetite, o sono, o humor. E algumas atividades até cognitivas. Então, tem função essencial. Por exemplo, eu tenho 4 carboidratos na mistura de arroz e feijão que eu adquiro que são essenciais. Então, a valina, a isoleucina, a leucina, eu adquiro, por exemplo, quando eu estou comendo arroz e feijão. Uma questão que eu queria falar também são sobre as proteínas simples e proteínas conjugadas. Proteínas simples são aquelas que só tem aminoácidos. Então, se eu passar por hidrólise, por quebra ali dessa proteína, só vai liberar aminoácidos. O anticorpo, por exemplo, ele é formado apenas por aminoácidos. Agora, eu tenho proteínas que tem, além de aminoácidos, um grupo prostético, um radical que não é peptídico, não é proteína. Pode ser um carboidrato, um lipídio, tá? Então, se houver uma quebra, vai liberar, além de aminoácidos, esse grupo prostético. Então, tem uma núcleoproteína, uma glicoproteína, uma lipoproteína, tá? E agora eu vou falar aí das proteínas e aí do seu nível de organização. Proteína primária, secundária, terciária e quartenária. Só que eu vou mostrar pra vocês ali no computador, que eu acho mais fácil, né, pra vocês verem o desenho. Pessoal, a estrutura primária é a sequência linear aí de aminoácidos, como se fosse um colar de pérola. Quando eu solto ele e deixo ele retinho, cada pérolazinha seria um aminoácido, tá? E aí, então, pessoal, é a ligação mais simples que tem, tá? Só a ligação peptídica entre esses aminoácidos. Agora, a estrutura secundária já começa a ter uma certa rotação. Eu tenho dois tipos de estrutura secundária. A alfa hélice, que é essa aqui, mais comum, e a beta pregueada. A beta pregueada é mais como se fosse uma escadinha, tá? Então, ela ocorre aí uma rotação entre os carbonos, né, entre o carbono alfa e os aminoácidos. Você pode ver que a estrutura já é diferente. A terciária, ela já começa a se enrolar. Começa a fazer pontes de hidrogênio, pontes de sulfeto. E aí, ela está em uma estrutura um pouco mais tridimensional, tá? Então, vocês podem ver que é um pouquinho diferente. Geralmente, as proteínas, quando elas estão desempenhando suas funções, elas estão na estrutura terciária. Geralmente. Quando ocorre desnaturação, ela volta aí para a estrutura primária, por exemplo, né? Quarta enária. Então, é quando ela tem mais de uma cadeia de proteína junta, mais de uma cadeia polipeptídica. Vocês podem ver que é um emaranhado e, às vezes, não é só uma. É mais de uma, né, como a hemoglobina. E aqui, a gente pode encontrar proteína também em vegetais, tá, pessoal? Então, olha aqui a quantidade de proteínas aí na soja, semente de abóbora. Eu não sei se vocês comem, eu adoro a semente de abóbora meio tostadinha para colocar por cima da salada. Além de ter muito nutriente, né? Você vai evitar de jogar no lixo alguma coisa que é nutritiva, né? Que é boa para a sua saúde, né? Aí, a quantidade, então, vocês podem ver que a soja é uma das que tem mais. Mas a semente de abóbora também tem muito. Amendoim também tem proteína. Então, é bastante interessante o consumo desses alimentos. Pessoal, essa foi a minha aula de proteína. Se eu pude ajudar alguém, ótimo, tá? Deixem aí dicas, sugestões, tá bom? E aí, a próxima aula é de enzimas. Tchauzinho, até mais!